Olhem só pessoal, ao nosso fundo, uma lenda árvore do bioma caatinga Se não me engano o nome dela é Ibiritanha ou Ibiritai, alguma coisa assim Acho que é Ibiritanha Vamos mostrar a vocês Aqui é certo, tá? Estamos na estrada, Serra das Torres Ela assemelha bastante com a barriguda, isso mesmo, lá no tronco Lá tem umas casinhas Eu já entrei aí De um tipo de abelha Ela enrola no cabelo da gente, que é um inferno E essa aí, ó, as manchas no tronco, é linda, né? E tá com fruto Olha os frutos lá Tem um cheiro gostoso, isso aqui tem um cheiro gostoso Mais um fruto Lá dentro, deixa eu ver se eu achava mais Um cheiro assim de jatobar É a tal da Ibiritanha Você já conhecia? E aqui tem a jurema preta Característica da jurema preta, essas listas aí, ó E lá, o chique-chique Aqui, ó, o chique-chique Obrigado.